O que foi esse aí com a butinha? Será que isso é verdade? Amanda, mulher, eu tive um sonho, a mulher disse que tinha um putinho debaixo da mangueira. Vamos buscar, não posso contar pra ninguém. Não posso contar pra ninguém. Estou contando pra ti, mas não posso contar pra ninguém. Tá certo. Eu vou tentar procurar. Vamos lá. 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 A menina sonhou com a butija lá debaixo da mangueira, que tem bem ali, olha. Ela foi lá. Ela foi lá. Ela acabou. Mas era uma botija mesmo? Uma botija. Ela acabou, 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 só que não encontrou nada. E aí o que aconteceu? E aí o que aconteceu? Ela desmaiou. Aí eu saí correndo com medo que ela me assombrasse, acordasse meu bem. E tá lá agora? Tá. Uh, eu não sei quem a que vai ter coragem de ir lá. Eu não sei quem a gente vai ter que morar. Meu Deus do céu. يا de família. Não acredito. Tá lá, vamos. Ela sonhou, eu fui até mais ela, eu estou de prova que eu fui mais ela, e lá tinha o Só que eu e nem eu encontramos. Eu vou achar a botiga. Cheguei a Caetano. Rapaz, esse lugar continua do mesmo jeito. Olha a situação do meu carro. Eu vou achar a botiga. Eu vou achar a botiga. Eu vou achar a botiga. Eu vou achar a botiga.